Olá, eu sou o Murilo Souza, professor de Química Analítica do Instituto Federal Fluminense Campos de Itapurona e hoje eu irei abordar um tema de equilíbrio químico, balanço de massa e balanço de carga. Bom, inicialmente eu irei discutir o que é a Química Analítica. Então a Química Analítica é a ciência e a arte de determinar a composição de materiais, ou seja, de amostras em termos dos seus elementos químicos ou compostos contidos nesses materiais. A Química Analítica se divide em duas grandes áreas, que é a Química Analítica Qualitativa e a Química Analítica Quantitativa. A Química Analítica Qualitativa está mais preocupada com a qualidade dos experimentos realizados. Enquanto a Química Analítica Qualitativa se preocupa mais com a quantidade desses elementos presentes nas amostras. Bom, a Química Analítica tem diversas aplicações na indústria de transformação, matérias-primas, desenvolvimento de novos produtos, controle ambiental, agricultura química forense, entre outros. A aplicação da Química Analítica é extremamente importante, visto que todas essas indústrias têm o interesse de determinar construídos químicos em suas amostras, além de averiguar a qualidade dos processos realizados nessas indústrias. Bom, então um tema extremamente importante na área de Química Analítica é o equilíbrio químico. O que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é uma situação na qual a velocidade de uma reação direta se iguala à velocidade de uma reação inversa. Vamos entender um pouquinho mais o que seria isso. Essa primeira equação mostrada acima, do carbonato de cálcio associando em cálcio 2 mais e carbonato, seria a reação, a velocidade direta, uma reação direta, tá? E a de baixo, do cálcio 2 mais, reagindo com o carbonato, formando o carbonato de cálcio, seria a reação inversa. Quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, nós temos uma situação que é chamada de equilíbrio químico e é representada pela equação global abaixo com duas setas. Uma seta de I e uma seta de V. Então vamos tentar entender o equilíbrio químico olhando esse gráfico aqui ao lado. Então nós temos aqui um gráfico da velocidade dessas reações pelo tempo e V1 seria a velocidade da reação direta e V2 seria a velocidade da reação inversa. Então à medida que a velocidade da reação direta vai prosseguindo com o tempo, nós temos aqui o carbonato de cálcio se transformando nos seus íons e dissociando nos seus íons cálcio e carbonato até chegar numa situação onde a velocidade dessa reação direta é igual à velocidade da reação inversa. No caso a reação inversa seria os íons cálcio e carbonato reagindo para formar o carbonato de cálcio. Então a reação vai alcançar o ponto em que a velocidade do carbonato de cálcio, que o carbonato de cálcio se dissolve, é exatamente igual àquela que um novo carbonato de cálcio se forma. E isso nós chamamos de equilíbrio químico. Ele é sempre representado por essas duas células. O equilíbrio químico é extremamente importante estudar e eu vou dar um exemplo aqui do que acontece com os corais nos oceanos, por exemplo. Os corais têm na sua constituição o carbonato de cálcio e esse carbonato de cálcio está em equilíbrio constante com a água do mar, podemos dizer assim. Então o que acontece, vamos imaginar essa equação global, seria o carbonato de cálcio, que nada mais é do que os corais, e ele, em contato com a água, ele forma o cálcio 2+, e o carbonato. E ao mesmo tempo esses dois íons aqui, eles se recombinam para formar o carbonato de cálcio novamente. Isso dá manutenção dos corais, podemos dizer assim. Então por isso, tudo que perturba esse equilíbrio químico, seja uma acidez, seja um derramamento de petróleo, seja o lançamento de escoto nesses mares, nesses rios, tudo isso afeta o equilíbrio químico. Então, como representar o equilíbrio químico? O intuito dessa aula, a gente vai chegar mais lá na frente, é como resolver um problema de equilíbrio químico. Então, como destrinchar, vamos dizer assim, esse equilíbrio químico? Então existe uma constante, que é uma constante termodinâmica, de equilíbrio termodinâmico, porque ela representa o equilíbrio químico e ela é extremamente importante para os cálculos de equilíbrio químico que veremos nas próximas aulas. Então essa constante de equilíbrio químico, ela é representada pelas atividades dos produtos, no caso a atividade do produto C, vezes a atividade do produto B, elevado pelos seus coeficientes estecométricos, dividido aqui pelas atividades dos reagentes. E essa fórmula vai dizer muito a respeito dos cálculos que nós iremos realizar mais para frente. Bom, então, quando vamos resolver problemas de equilíbrio químico, existem algumas perguntinhas que devemos fazer a nós mesmos para tentarmos entender todo o problema de equilíbrio químico. Vamos considerar uma reação que envolve a dissociação do ácido carbônico na água e que devemos preparar uma solução nessa concentração. A pergunta que eu faço para vocês e que nós iremos fazer até o final do curso é o seguinte, como estimar a concentração de uma espécie? Aqui no caso seria a espécie H+, porque nós estamos estudando um ácido, um ácido carbônico, e ele em água vai se ionizar formando o íon H+. Veremos mais à frente isso. Nós sabemos que esse íon está ligado ao pH. Vocês sabem que a forma de determinar o pH é menos log da concentração de H+. Então, a gente, a pergunta seria essa. Como resolver isso? Então, hoje, na aula de hoje, somente iremos desenvolver as principais equações para chegarmos na solução desse exercício. Então, aqui, eu estou representando o ácido carbônico, eu jogo esse ácido carbônico na água, e quando eu jogo ele em água, numa solução aquosa, acontece o quê? Primeiramente, a ionização desse ácido carbônico formando o bicarbonato e o íon H+. Esse bicarbonato está em equilíbrio, conforme já vimos anteriormente, ele está em equilíbrio. Então, à medida que a reação direta vai para um lado, a reação inversa vai para o outro, mantendo essa reação global em equilíbrio, temos uma situação também na qual esse íon bicarbonato, ele também vai sofrer uma nova ionização, formando o íon carbonato em novamente um outro H+. E, além de tudo, nós temos a autoionização da água. Aqui a água se ionizando em H+, e H-. Tá bom? Bom, então a pergunta que nós fazemos, quais as reações mais importantes? Precisamos considerar a reação principal e as demais reações paralelas que possam ocorrer no sistema. Então, quando eu jogo o ácido carbônico em água, essas são as principais reações que acontecem. E elas são extremamente importantes para que nós possamos resolver mais à frente o problema de equilíbrio químico. Cada reação química, vocês lembram que eu disse que uma forma de representar o equilíbrio químico seria com suas constantes termodinâmicas de equilíbrio? Então, cada reaçãozinha de equilíbrio químico aqui, cada equilíbrio químico representado aqui, tem uma constante termodinâmica associada a ele. Então, no caso, essa primeira aqui tem essa constante, que é 4,5 vezes 10⁻¹⁷. A segunda, do bicarbonato, nós temos uma outra constante, que seria 4,7 vezes 10⁻¹. E a autoionização da água, ela é chamada de catágua, é 1 vezes 10⁻¹⁴. Então, com isso, a gente já começa a resolver o nosso problema. Então, vamos lá. A hipótese que deixa o sistema mais simples é quando a força iônica é baixa ou suficiente, eu posso dizer que a constante de equilíbrio termodinâmica pode ser usada, ou seja, uma condição ideal onde as atividades químicas de todo o meu sistema é igual a 1. Então, com isso, eu posso dizer que a constante termodinâmica é igual à constante e no valor representado por essa constante estabelada. E com isso, eu consigo realizar os cálculos. Então, vamos agora destrinchar essas equações, as principais equações relacionadas ao equilíbrio químico. Então, a primeira reaçãozinha química, ela vai gerar o que nós chamamos de K₁, e ela seria o quê? Os produtos, as atividades dos produtos, sobre as atividades dos reagentes. Agora, veja o seguinte, eu representei aqui em forma de concentração, por quê? Pois a atividade, a gente supôs que a força iônica é desprezível, no caso. Então, a atividade é igual a 1, então eu posso dizer que as atividades aqui são iguais às concentrações das espécies. Por isso que eu representei com forma de concentração, certo? Então, aqui nós temos K₁, K₂ e K₂, que é a constante da água. Então, com isso, nós já temos três equações que são importantes para resolver este probleminha listado acima. Entretanto, ainda necessitamos de mais equações, mais duas novas equações, para resolvermos este problema. E essas equações, elas estão relacionadas ao balanço de massa e balanço de carga. Então, vamos ver, primeiramente, o balanço de massa. O que é o balanço de massa? Então, o balanço de massa é o seguinte, a concentração do carbonato, a concentração analítica do carbonato, ela é igual a todas as espécies que têm esse íon carbonato em sua forma. Então, vamos aqui olhar no nosso sistema, onde tem todas as reações químicas. Quais dessas espécies aqui têm o íon carbonato embutido nelas? Vamos imaginar assim. Então, o ácido carbônico tem o íon carbonato? Tem a forma CO₃? Tem. Então, ele entra no balanço de massa. O íon bicarbonato, ele tem o CO₃ embutido na sua forma? Tem. Ele entra aqui. E o H⁺ tem? Não tem. Então, ele não entra no balanço de massa. Agora, o CO₃, ele tem? O próprio é o carbonato, então ele também entra aqui. A água, ela tem o CO₃ embutido nessa forma? Não tem. Então, não entra. E nem o H⁻. Então, logo, o balanço de massa seria a concentração de todas as espécies que têm o carbonato embutido ali na sua fórmula química. Então, a concentração analítica do carbonato seria igual ao ácido carbônico, o bicarbonato e o carbonato. Com isso, eu tenho mais uma nova equação. Essa seria a minha quarta equação para resolver aquele probleminha lá do pH, da concentração de H⁺ do ácido carbônico. Bom, agora, por fim, nós temos o balanço de carga. O que é o balanço de carga, ou o equilíbrio de carga? É a soma de todas as espécies positivas e negativas em um sistema fechado deve ser igual a zero. Então, nesse meu sistema, onde tem todas as minhas espécies, o que eu vou fazer? Eu tenho que igualar todas as espécies positivas para um lado e todas as espécies negativas para o outro. Então, nesse meu sistema, como ele está em equilíbrio, e quando eu digo equilíbrio, ele também está em equilíbrio de carga, seria o quê? Todas as cargas positivas para um lado e todas as cargas negativas para um lado, e isso daria um total zero. Então, o que eu tenho de carga positiva desse lado de cá? Vamos imaginar somente o H⁺. De carga positiva, nesse meu sistema, eu só tenho o H⁺. E de carga negativa? Vamos lá, o que tem carga negativa? O bicarbonato, olha o sinalzinho de menos dele, tem a carga negativa. O carbonato, olha só, 2⁻, tem uma carga negativa. O OH⁻ também, olha o menos aqui, tem a carga negativa. E observe uma coisa. Como o bicarbonato tem menos 2, a carga negativa dele é bivalente, podemos dizer assim, eu tenho que mudar, eu tenho que colocar um 2zinho aqui no lugar desse X, para dar o equilíbrio de carga entre eles. Então, as concentrações de todos os cápsons e ânions devem ser balanceadas também. O porquê que aqui eu não precisei de colocar um número na frente do bicarbonato e nem do OH⁻, da hidroxia? Por quê? Porque aqui é elevado, a carga dele é menos 1. Então, teoricamente, eu coloco 1 aqui. E 1 multiplicado por qualquer coisa é essa qualquer coisa. Tá bom? Então, isso seria o equilíbrio de K. Daí, temos a quinta equação necessária para resolver o nosso problema de equilíbrio químico. Por fim, então, agora temos equações suficientes para resolver o nosso problema do ácido carbônico. Temos três expressões de constante de equilíbrio, que a gente viu, o K1, o K2 e o KW. Temos uma equação de equilíbrio de massa e uma equação de equilíbrio de carga. Essas cinco equações, elas são suficientes para resolvermos esse probleminha proposto aqui, certo? Embora, nessa aula de hoje, nós não iremos resolver o problema matematicamente falando, mas somente dando os caminhos para chegar nas principais equações para resolver esse problema de equilíbrio químico. Uma tarefa para casa é vocês fazerem o mesmo que eu fiz para o ácido carbônico, vocês fazerem aí para o ácido sulfuroso. Tá bom? Tchau.